Vila, não há dúvida da importância das manifestações, agora, cada um no seu quadrado, para evitar, inclusive, a própria violência, o enfrentamento. Claro, eu soube, salvo engano, na terça-feira, agora vai ter manifestações que são contra o impeachment, se não me engano, é na terça. E tem no domingo, no dia 13, às 13 horas, a manifestação daqueles que são favoráveis ao impeachment. Eu acho que é fundamental garantir, evidentemente, a liberdade de manifestações de todos, no interior da lei e da ordem, do respeito à Constituição. Isso é bom, e discutir política faz muito bem a um país que, infelizmente, discute muito pouco política.